Boa, boa, boa Guardioso, boa, boa Helio, boa Claudio, boa Bora caralho Bora, bora, bora Trabalhar, vamos Vem cá, não desfaça a bola, mesmo pressionado joga Não desfaça a bola Não desfaça a bola Vem cá, não desfaça a bola Vem cá, não desfaça a bola Não desfaça a bola